No Super Outubro Zenir, você ganha superpoderes para o seu bolso. Confira o poder de nossas superofertas com preços incríveis. Zenir Móveis e Eletros, o melhor está aqui! O secretário de Trânsito e Cidadania do município de Iguatu, o Coronel Gomes Filho, anunciou nesta terça-feira as mudanças que ocorreram no trânsito em alguns pontos da cidade. Todas as medidas adotadas pelo secretário têm por intuito oferecer uma maior fluidez e segurança para os condutores que trafegam com seus veículos. Com as mudanças, quem circula pela rua José Holanda Montenegro não poderá mais fazer a conversão à esquerda consentido à Avenida Dário Rabelo, podendo apenas seguir em frente ou convergir à direita para a rua Coronel Gustavo Correia Lima. A implantação da sinalização aconteceu nesta última segunda-feira. Quem trafega pela Avenida Dário Rabelo continua tendo acesso livre e direto ao centro da cidade, podendo optar em fazer a conversão à esquerda para a rua José Holanda Montenegro ou seguir em frente pela rua Coronel Gustavo Correia Lima. No local, agentes do Departamento Municipal de Trânsito orientam os condutores sobre as alterações ocorridas no trânsito. Após as mudanças, nos próximos 15 dias, a população não será notificada em relação à obediência da sinalização.